Juvenal ou Repórter José Vidal de Freitas Filho Juiz de direito da vara De execuções penais Nesse momento policiais estão fechando o cerco Aqui nessa região do bairro Santo Antônio Vamos acompanhar a diligência policial Tem policiais da inteligência e policiais Do reservado É uma operação pra prender O pelado como é conhecido aqui No submundo do crime Você observa Os policiais tem um mandado de prisão Tem uma ordem para prender o rapaz E a gente observa Olha, a mãe tá chorando bastante Mas essa é a residência Possivelmente ele esteja no interior dessa casa Nós estamos acompanhando Os policiais estão no interior da casa Exatamente pra tentar Prender o pelado da ordem Da avó de prisão Exatamente para Olha, tá aí Ele tá aí, então vamos acompanhar Portanto, a saída dos policiais com esse rapaz Que é o Cairon Iago da Silva pelado Nós vamos, portanto, acompanhar Mori, foi localizado? Tudo importa Vamos esperar o rapaz sair daí dentro Aí nós podemos dar a resposta direitinho, viu? É um mandado de prisão Claro, nós temos um mandado contra esse rapaz Os policiais tem que fazer realmente A busca aqui Tem que fazer uma vaquedura da residência O senhor observa aí Os familiares estão discutindo com a polícia Olha, foi localizado o rapaz Conhecido como pelado Você deve esses crimes? Deve esses crimes? Na verdade ele não fala Mas é o Cairon, né? O Cairon Iago, como a gente Conhece aqui nessa região Foi localizado Um flagrante da nossa equipe Um trabalho brilhante da polícia militar Policiais da Força Tática Ele é um sujeito já procurado Ele tem crimes, né? Ele é assaltante, é traficante, é homicídio, é tudo Ele é muito perigoso É um elemento muito, muito, muito perigoso Levantaram a área e acabaram localizando da residência Nós estamos tirando ele de circulação Por um mandado de prisão E o seu juiz E nós estamos fazendo o nosso trabalho, né? Tentamos isso Vai tirar mais um elemento de circulação na nossa área Ele era bastante procurado O Cairon já é conhecido na nossa região Por prática delituosa Inclusive, crimes de homicídio Crimes de homicídio Estamos levando ele lá para a central de Fragante Para ser feito todo o procedimento E ver se ele passa um tempo lá preso Para dar um sossego à sociedade aqui na região do Promorado Tem alguma coisa a falar, Caio? Meu braço Tem alguma coisa a falar? Crimes Na verdade ele não fala O certo é que vai ser comandado Aí tem um outro que está sendo levado também É, parceiro Você tem crimes com ele, senhor? Tem crimes com ele aí? Eu não, rapaz Qual é o seu nome? Meu nome é Leandro Pereira da Silva O que você está sendo levado? Rapaz, me pegaram aí Já tem passagem? Minha tia vem ali, ó Olha, minha tia, ó Tia vem aqui, tia Tá certo Esse rapaz também foi preso junto com ele A polícia diz que eles estão sempre em parceria Aqui no crime Na zona sul de Teresina Nas proximidades do quilômetro 7 E bairro Santo Antônio Aqui na zona sul da capital Juvenal ou repórter Juvenal ou repórter